Professor, o DAC poderia aprofundar o primíssimo? Olha, o problema todo é o seguinte, além das interdependências interconscienciais, existem também as interdependências fenomenológicas embasando as experiências evolutivas de toda a consciência. Isso é a interconscienciologia. Isso é o processo da interrelação que é aqui o desiderato, o escopo desse verbete. Então, o que a gente quer dizer é o seguinte, os fenômenos também fazem interação nas pessoas. E existem os parafenômenos que são aqueles que mexem com a multidimensionologia. Esses ainda são mais sérios ainda. Então, nós temos que usar isso que eu chamo da interdependenciologia, que é o tópico aí, é justamente isso, a interdependenciologia. Nós vivemos com uma certa interdependência, mas agora é necessário saber conviver com as pessoas. Nós não somos nem dependentes, nem independentes. Nós somos interdependentes. Agora, em conclusão, item 4, autorretrocogniciologia, poderia descrever com exemplos como seria uma autorretrocognição intensa. Quais seriam os parâmetros? A intensa é aquela que já saiu dos flechos, ou seja, saiu dos episódios, e você tem uma história completa já na sua cabeça, que você lembra de tudo. Então, quando isso ocorre, você já sabe os detalhes do que vai ocorrer. Então, aqui eu falo justamente isso. Autorretrocogniciologia. As autorretrocognições intensas apresentam relação direta com o alto nível dos megacons da consciência. Quando era consciência? No período de intermissão recente. Então, ela vai encontrar com os amigos dela da paraprocedência pré-ressomática. Quase sempre na retrocognição, ela vai ter isso primeiro. Agora, depois, ela vai começar a identificar e localizar todos os amigos das vidas anteriores, que é o povo atual, só que tem em outros veículos de manifestação. Ainda em conclusão, poderia explicar o item sexo 24, que é a sexomatologia. Aqui eu digo o seguinte, as zonas erógenas da consciência homem ou mulher apresentam relação direta com a formação do quadro da sinalética energética e parapsíquica pessoal. Quer dizer, na nossa vida e no nosso corpo, nós temos os sentidos humanos, por exemplo, olhar, escutar, o tato, você passar a mão, sentir as coisas, pegar, tal. E tem também os atributos mentais, por exemplo, a imaginação, a associação de ideias, o processo de você ter a memória, o juízo crítico, a elaboração de pensamento. E junto com isso, você tem a clarevidência, clarevidência viajouro, o processo de mexer com energia, o estado vibracional, que são outras para percepções. O problema nosso, na vida, é a gente trabalhar com isso. Agora, o sexo, ele mexe com os processos, tanto o problema sério dos sentidos do corpo, como ele mexe com os atributos da cabeça, da pessoa, ou seja, as faculdades mentais, como ele mexe também com o problema das para percepções. Então, por exemplo, o sentido. O problema da excitabilidade sexual é um processo totalmente dos sentidos humanos. Então, isso mexe com o sistema nervoso. Aí tem muita adrenalina na história. Já se você vai dominar o processo do sexo, o sexo não está entre as virilhas, ele está entre as orelhas. É o que você pensa, em primeiro lugar. Que comanda o sexo? É o que você pensa. Então, é um processo mental. Agora, do ponto de vista extrafísico, o sexo tem muita relação? Divíduos íncubos e súcubos. Se não tiver cuidado, vai ter uma relação sexual com alguém, e ali, aquele seu processo da excitabilidade, é todo vampirizado por alguma conciex baratosférica que está ali para vampirizar. Então, isso tudo a pessoa tem que olhar. Todos esses três tipos de vivências da pessoa têm relação com o processo sexual. Depende da condição. Agora, a coisa toda é essa. Tem que lembrar que a consciência não tem sexo. E ela tem que dominar tudo isso. Professor, na página 100 também, no 10, você fala da duplologia. A condição exitosa da dupla evolutiva tem relação direta com a qualidade das vivências dos dois parceiros em vidas humanas prévias. Isso é óbvio. Eu sei. Mas a minha dúvida é o seguinte. É porque tem o fator da quantidade de vidas juntos e também a qualidade. Tem que ser acima de 51%. O ideal é a pessoa ter a vivência com quem ela já teve 30 vidas juntos. É, eu sei. Você fala isso. Em vez de ter só em três. Não, porque eu pensava que essas vidas juntos não necessariamente eram de qualidade boa. Podia ser só de convívio. Não, não quer dizer que esteja sob o mesmo teto. Mas, por exemplo, o problema daquilo casal incompleto, alguma coisa assim, a gente já teve contato com a pessoa. Mas a gente pode pensar que o importante, independente se era irmão, se era acede, o que for, o saldo seria positivo, mais de 51%. Essas grandes duplas que têm muito êxito, muito sucesso, que fizeram tudo certinho, que viveram muito tempo juntos, geralmente já foram mãe do outro, pai do outro, irmão do outro, tio do outro, sócio do outro, esposo do outro e por aí vai. Mas sempre a relação tendo salto positivo. Isso é inevitável, sempre tem. Partindo desse pressuposto, então, dessa teoria, o contrário também é verdadeiro? Ou seja, se você não tem uma dupla que tem um grande equilíbrio, uma continuidade de uma vida inteira, é porque possivelmente tem poucas vivências de qualidade? Não, às vezes é por causa do trabalho da pessoa, o objetivo do ProEx dela, da programação existencial, tem que examinar. Aí depende. Entende? Agora, o correto, o mais normal, o regular, o vulgar, a média da situação, todo mundo tem dupla, de algum modo. Não precisa ter filho, não precisa ter prole, mas a dupla, ela existe. É para coordenar, melhorar o processo da evolução. Isso tem. Devitável. Obrigado. 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 Obrigado.